Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo vocês vão conferir o trailer oficial do filme Babilônia. Vai ser lançado em janeiro de 2023 nos cinemas. Tenha participações de atores de peso, como Brad Pitt. Podemos esperar um grande sucesso. Se gostou do trailer ou vai assistir o filme, não deixe de comentar. Dá o like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Isso aí fortalece o canal. Vamos conferir. Se eu tivesse dinheiro, eu só gastaria em diversão. Sabia? Nada de coisas chatas como impostos. Eu só ia querer todo mundo festejando para sempre. Quando eu me mudei para Los Angeles, havia aviso nas portas de proibido para atores e cães. Eu mudei isso. E agora? Estão preparados para algo bem diferente? Me doem demais. Sabe o que temos que fazer? Temos que redefinir a forma. Projetar e imprimir esses sonhos na história. Olhar para cima e dizer... Eureka! Eu não estou sozinho. Tirei 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 tirei. Tirei 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 tire É o lugar mais mágico do mundo. Escutem todos vocês, seus machões de pau grande! Quem é que quer me ver enfrentar uma cobra? A gente quer! A gente quer!